O que 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 tá presente? Camisa 7 na putaria Tem muito marco É que é a gente matou Pint Cristiano Ronaldo A raiva Moê É o diferencial da língua Repara o jeito deludiar Quero olhar, confesso não dá pra aguentar Te ver tá dando onda, tá dando onda Só de te vejo lá, não tira a trança por cima Coração ralando, senti-se fracando Tô sentindo e não canto, nem para Só de te ver, não tira a trança por cima Coração ralando, senti-se fracando Certo, não canto, sem parar Tô sentindo e começou a nadar na que notou Uma cena que marcou, impossível não lembrar Quero olhar, confesso não dá pra aguentar Te ver tá dando onda, tá dando onda Só de te ver, não tira a trança por cima Coração ralando, senti-se fracando Tô sentindo e não canto, nem para Tô sentindo e não canto, nem para Som de te vejo lá, não tira a trança por cima Coração ralando, senti-se fracando Existe e não canto, sem parar Tô sentindo e não canto, nem para Tô sentindo e não canto, nem para Tkarata Tkarata